Fala aí, meus jovens! Como vocês estão, meus jovens, minhas jovens, meus senhores e minhas senhoras? Então, como eu falei recentemente, estou voltando a produzir conteúdo para o YouTube e eu ainda vi, nos poucos vídeos que eu tinha feito, que eu ainda não contei um pouco da minha história. Então, nesse vídeo eu vou comentar aqui, de forma geral, para eu criar seu objetivo, sem poucos cortes, caso eu esqueça de alguma coisa e precisar lembrar, para que seja importante para o vídeo, mas vou tentar cortar o menos possível e vou contar aqui, de forma geral. Em 2015, eu estava no terceiro colegial, dei início a um curso de técnico e eletrotécnico, embora eu nunca tive interesse, mas como todo mundo estava fazendo, então eu falei, ah, vou fazer por fazer. E aí, em 2016, quando eu estava no quarto módulo, para encerrar o curso, meu irmão me passou um livro sobre estilo de vida saudável, um livro que abriu minha mente e que falava sobre os malefícios do glúten, do açúcar, de uma alimentação industrializada, ultraprocessada, que é a alimentação mais comum que vemos nos dias de hoje. A alimentação que a maioria das pessoas come, na maioria do tempo, e que é uma das principais causas, dos fatores causais, para todas as doenças crônicas e degenerativas que aumentam cada vez mais. Para você ter noção, até o ano de 1910, 1920, não existia, era quase inexistente, na verdade, era raríssimo a pessoa ter doença cardiovascular. E foi justamente na década a qual o óleo vegetal, de óleo de soja, óleo de canola e assim por diante, foi desenvolvido. A partir dali, 20 anos depois, até porque o corpo é uma máquina perfeita, e sim, leva um tempo para ir acontecendo os problemas, ele foi começando o boom de doenças cardiovasculares e aumentou cada vez mais. Hoje, só nos Estados Unidos, é mais de 300 mil mortes por ano de doenças cardiovasculares. Então, realmente é um índice triste, mas que cada vez mais vem aumentando doença cardiovascular, cânceres, diabetes, Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, e que tudo tem algum fator causal, algum fator inicial nos intestinos, através daquilo que comemos. Então, realmente a alimentação é pontual nessas questões, não só para uma saúde, uma qualidade de vida, mas também para a prevenção das doenças. E aí eu lendo esse livro da Dieta da Mente, o nome dele, do Dr. David Perlmutter, um dos neurologistas, se não neurologista mais top do mundo, mundialmente conhecido, PhD. E ele realmente esbanja um conhecimento, uma didática muito simples, o qual uma pessoa, uma criança de 7 anos, e uma pessoa de 80 anos, se lê o livro, atende absolutamente tudo em geral, e passa muitas informações lá, que realmente com dados científicos, com provas clínicas, e, enfim, realmente um conhecimento que me mudou, o qual eu estava terminando o curso, e foi praticamente de lá em diante que eu fui percebendo cada vez que a minha vocação é nessa área da saúde, do estilo de vida saudável, procurar ter uma qualidade de vida, de me superar a cada dia, em cada um dos pilares de saúde, melhorar cada dia mais 1% por dia, até porque no final de um ano, você vai ter melhorado 365%. Então, de lá para cá, cada vez mais eu tenho mais interesse em estudar sobre saúde, sobre nutrição, estudar e colocar em prática, aliás, que é o mais importante. E aí, bem no finalzinho de 2015, até no dia da formatura, que eu peguei o canudo, o diploma lá, e no meio lá de todo mundo tirando foto, eu pensei, o que eu estou fazendo na minha vida? Porque literalmente eu fiz aquele curso sem nenhuma pretensão de realmente trabalhar na área pelo resto da vida. Fiz sem rumo, fiz por fazer. E ainda bem que aquele livro surgiu 3 meses antes de eu terminar, a qual, dali em diante, foi sendo plantada a semente dessa área de profissão, o qual é realmente aquilo que eu senti e que eu sinto até hoje, que eu cada vez mais me inspiro, que eu tenho vocação realmente, que eu tenho uma facilidade para lidar com isso, tenho que melhorar minha comunicação, minha oratória, para passar de uma forma mais didática, mais objetiva e mais simples da pessoa colocar em prática. Mas já consegui ajudar algumas pessoas à minha volta, como vocês puderam ver no último vídeo. Já fiz o passo a passo para a reposição da vitamina D nos níveis ideais, que é uma das vitaminas mais essenciais para o ser humano. E, enfim, hoje eu estou contando a minha história até de lá para cá. Eu era uma absoluta... De lá para trás, na verdade, eu era uma pessoa absolutamente com a alimentação industrializada, processada e mundialmente aceita, principalmente no mundo ocidental aqui em que vivemos, o qual é cheio de farinha, de trigo, de massa, de carboidratos refinados, de refrigerantes, sorvetes, óleos vegetais altamente prejudiciais, principalmente para a saúde cardiovascular. Enfim, uma alimentação realmente industrializada e processada. Tanto é que, em meados de 2013, 2014, eu fiz um tratamento para acne, o qual, provavelmente, em algum vídeo aí que eu tivesse em camisa, vocês verão que eu ainda tenho cicatrizes aqui no tórax, nas costas também, que realmente eu tinha um excesso de acne e aí minha mãe queria me levar para o médico e eu não queria porque, como todo mundo sabe, na adolescência é o momento que aparecem mais essas acnes, essa questão, né, na vida de puberdade, de adolescência e tudo mais e eu falei, ah, vai passar. Só que foi aumentando cada vez mais, foi realmente ficando feio e ficando cicatrizes até que eu aceitei ir e chegou lá e o médico falou que já estava no nível 4 que é chamado queloide, tem outros nomes lá também que realmente aparece e fica cicatrizes. E aí eu fiz um tratamento com rocutan que é um derivado metabólito de uma vitamina A só que em uma dosagem muito alta o qual causa ressecamento de pele e uma modulação no sistema hormonal tanto é que tem um tanto é que tem que ter um acompanhamento seríssimo com exames clínicos principalmente das enzimas hepáticas porque pode atacar o fígado tanto é que quando eu fui dar início ao tratamento eu tive que assinar uma folha lá o qual declarava os sintomas os efeitos colaterais que eu poderia ter e eu até pensei meu Deus se eu tiver tudo isso aqui que eu vou morrer porque literalmente era uma folha de sulfite praticamente inteira de efeitos colaterais mas graças a Deus a única coisa que eu tive foi o ressecamento de pele que é comum em todo mundo e aí eu fiz esse tratamento o tratamento tem um limite máximo de tempo pra uso de 3 meses de 6 meses na verdade pra você ter noção do quão grave era a minha situação eu fiz uso por um ano e meio era 6 meses na dosagem lá que é a máxima depois eu fiz mais 3 meses com 2 terços da dosagem e depois mais 3 meses com 1 terço da dosagem então eu fiz aí praticamente dois ciclos a mais só que como foi diminuindo a dosagem então considera-se um ciclo a mais por inteiro no máximo permitido claro teve um acompanhamento mais sério quanto aos exames inclusive meus exames pioraram consideravelmente em outro momento estarei falando sobre literalmente passo a passo desse tratamento como foi nos exames antes e depois do uso do remédio que realmente houve pioras nos exames clínicos sanguíneos mas basicamente é isso eu fiz o tratamento claro melhorou consideravelmente uns 90% ainda fica cicatrizes que é algo que eu vou ter mas claro que cada vez que eu melhoro algo no meu estilo de vida eu percebo cada vez mais que as cicatrizes ficam mais amenas com menos relevo na pele mais claras sem tanto tom de que qualquer pessoa de longe possa perceber e basicamente é isso eu realmente fiquei com a cicatriz mas se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje principalmente depois de ler o livro Dieta da Mente e de claro acompanhar vários profissionais de saúde que estão aqui no YouTube que estão no Instagram de ler vários outros livros de acompanhar estudos científicos sobre nutrição suplementação exercício físico e assim por diante eu teria primeiro implementado esses que são os pilares de uma saúde de uma qualidade de vida que eu teria o mesmo resultado e talvez até melhor com o conhecimento que eu tenho hoje eu tenho certeza absoluta disso que se eu tivesse implementado uma alimentação saudável sem excesso de produtos industrializados sem produtos ultraprocessados ter procurado ter um sono de qualidade porque eu ia dormir de madrugada acordava no meio dia era sedentário se eu tivesse praticado de forma regular atividade física eu com certeza teria melhorado a mesmo tanto com a mesma eficiência ou até mais isso eu tenho certeza absoluta só que não foi assim infelizmente nós aprendemos com os erros caso você tenha algum problema de acne vai dar início ao tratamento com rocutan tem outros tratamentos mais simples mas como o meu já estava no nível avançado esse é o tratamento topo e que realmente tem o máximo permitido e que eu até passei disso com acompanhamento sério médico mas enfim resumindo se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje eu teria implementado esses pilares de saúde tem muitos outros recursos de saúde eu vou estar falando aqui vídeo após vídeo pra ensinar vocês falar aquilo que eu coloco em prática aquilo que eu ainda não coloco mas que eu pretendo colocar enfim e basicamente é isso colocando esses três pilares que são os principais que é uma alimentação saudável uma prática regular de exercício físico e um sono de qualidade melhor aí independente do problema de saúde de 70% 80% de olho fechado se a pessoa fizer da forma adequada mas enfim aí foi aí nos meados de 2013 2014 que eu tive esse problema sempre minha alimentação sempre eu fui gordinho eu já tive uma época inclusive um pouco antes desse tratamento eu tinha trauma de pesar porque as pessoas ficavam me zoando eu nunca cheguei a ser obeso mas com certeza eu pesei mais de 95 eu acredito até que mais de 100kg porque eu fiquei muito tempo sem pesar e depois que eu já tinha emagrecido consideravelmente quando eu pesei eu tinha 88kg então eu tenho certeza que eu tive mais de 95 e eu acredito que eu tive mais de 100 e aí de lá pra cá desde quando eu li esse livro aquilo me despertou foi como um chamado pra eu realmente mudar e ter um estilo de vida melhor e eu realmente comecei a melhorar minha alimentação não fui radical não consigo ser radical eu tenho que ir aos poucos e sentindo as melhoras e realmente melhorando e me desafiando cada vez mais pra ter as melhoras cada vez maiores então não eu bebia refrigerante sorvete todo dia era pratadas e pratadas de comida pra você ter noção quando eu tava no terceiro colegial e em concomitante fazendo o curso de eletrotécnica eu comia duas vezes no intervalo do colegial que era arroz geralmente era salsicha carne preparada no ano vegetal e assim por diante comia duas vezes em casa antes de ir pro período da tarde que era o eletrotécnico comia duas vezes no intervalo do eletrotécnico e comia duas vezes na janta isso no mínimo tinha dia que era três vezes em cada uma dessas refeições ou em uma ou em outra e tinha dia também que quando eu chegava da escola na tarde antes da janta eu comia duas vezes ou três e depois da janta mais duas ou três e claro pratadas cheias e bebia refrigerante tomava sorvete claro não tem metabolismo em qualquer coisa mais cedo ou mais tarde a pessoa vai começar a acumular gordura e aí eu comecei mudar a alimentação comecei a reduzir o refrigerante eu tomava dois copos eu passei para um copo e meio depois um copo depois meio copo eu me enchia de arroz que é um carboidrato totalmente simples ele não é um alimento prejudicial se a pessoa tiver comendo nas quantidades adequadas e tudo mais mas eu realmente comia excesso e eu já estava com o metabolismo um pouco prejudicado então isso piorava cada vez mais então ao invés de comer duas, três pratadas eu comia duas e também na quantidade de duas pratadas eu começava a diminuir a quantidade de arroz nas pratadas depois cheguei a uma pratada e aí fui diminuindo a quantidade de arroz priorizando carnes, legumes que eu não comia mas depois que eu li não só esse livro mas que eu comecei a adentrar nesse mundo da saúde do estilo de vida e que comecei a pegar amor por isso e ver a diferença que realmente tem na vida de uma pessoa depois que ela começa a seplementar eu fui melhorando cada vez mais e comendo uma alimentação cada vez mais natural de verdade praticando exercício físico procurando ser da melhor maneira possível da forma mais eficiente procurando dormir melhor mais cedo quantidade ideal de 7, 8 horas por noite também procurando dormir com sono de qualidade tendo um quarto totalmente escuro silencioso claro que nem sempre isso é possível mas procurei melhorar cada vez mais de lá pra cá também com a ajuda de um programa de emagrecimento caso você tiver interesse deixarei com o link na descrição por base do conhecimento que é passado nesse programa eu perdi mais de 20kg no decorrer de alguns meses e o qual no começo de qualquer mudança é a maior parte de perda mas depois você perde menos só que é aquilo quando você perde menos é quando você está absolutamente perdendo gordura e não só a retenção de líquido ou alguma coisa assim que é absolutamente peso que as pessoas tem que perder e que nem todo mundo tem paciência porque vem lá só 200g por semana ou até menos ou um pouquinho mais e acha que a dieta o programa parou de funcionar mas não você tem que ter persistência porque literalmente esses 200g de gordura está sendo muito mais saudável do que você perder 2kg de retenção de líquido como no começo de qualquer estilo de vida novo de alimentação quando a pessoa começa a implementar e basicamente é isso de 2015 pra cá cada vez mais eu leio livros artigos científicos acompanho cada vez mais profissionais de saúde não só no Brasil mas no mundo estou constantemente fazendo curso inclusive agora estou fazendo curso sobre longevidade saudável sobre nutrição suplementação nutricional vou adentrar também nos módulos de gestação de uma gestação saudável de emagrecimento e fortalecimento do corpo emagrecer perder gordura e fortalecer com músculos sem necessariamente ficar bombado enfim ter autonomia física também vou adentrar num curso que ensina sobre cosméticos saudáveis porque realmente perfumes dodorantes vários outros cosméticos são carregados de metais pesados metais tóxicos e claro na adolescência no começo da vida adulta não dá muitos problemas mas no médio e longo prazo está associado a diversos problemas de saúde enfim basicamente é isso minha vida de lá pra cá de 2015 pra cá perdi mais de 20 quilos claro que teve altos baixos eu cheguei a 69 quilos hoje eu estou com 81 mas claro vou estar adentrando em um projeto agora pra realmente perder um pouquinho mais mas não perder peso em si mas melhorar minha circunferência abdominal meu percentual de gordura não necessariamente perdendo peso pra mim o peso pouco importa o peso é uma coisa que menos deveria importar pra qualquer pessoa eu ficando entre 70 e 85 quilos tanto faz o que eu quero é perder gordura e ganhar massa magra ok? eu já tive como eu disse uma época eu não pesava mais de 95 quilos provavelmente mais de 100 cheguei a 88 aí cheguei a 81 depois comecei a namorar fui pra 86 aí fui pra 69 depois 75 perdi de novo mas isso é os altos e baixos mas no total eu já perdi mais de 20 quilos desde os 95 100 e mantendo agora 81 o que eu cheguei com 69 70 eu cheguei um pouco depredado com rosto murcho enfim de uma forma não tão saudável mas agora eu estou cada vez mais implementando recursos de saúde melhorando cada vez mais na medida do possível alimentação a prática de exercício físico o sono a suplementação vez ou outra também adicionando alguns suplementos que eu falarei com mais detalhes em outros vídeos e basicamente é isso cada vez mais procurando melhorar e aquele ditado melhora 1% por dia e no final do ano você terá melhorado 365% como disse o peso é a última coisa que eu quero me preocupar ficando entre 70 e 85 quilos tanto faz pra mim desde que eu ganhei um abdômen mais estético não mais estético por si só mas porque a estética é uma consequência da saúde por dentro e claro melhorar um pouco o percentual de massa magra sem necessariamente ficar bombado ficando um pouco mais definido é o que eu quero mas claro acima de tudo isso isso é o que eu quero como consequência acima de tudo isso eu quero ter meus exames sanguíneos nos níveis ideais não apenas nos normais considerados pelos laboratórios mas nos níveis ideais considerados pelos principais especialistas cientistas pesquisadores e estudos científicos ok o qual eu falarei um por um também estudos futuros porque infelizmente nas diretrizes tradicionais da alimentação dos exames clínicos há muita coisa que infelizmente não é realmente o ideal daquilo que é considerado normal na vida das pessoas mas beleza basicamente é isso esse foi uma trajetória até aqui mais de 20 quilos perdidos uma saúde totalmente diferente um sono muito melhor ao sair do sedentarismo uma disposição tudo melhorou uma alimentação também além do peso perdido que é uma consequência de melhorar a saúde e alimentação a disposição vários outros quesitos no dia a dia que eu vou fazer uma lista de qualquer dia de tudo que eu melhorei para realmente poder passar aqui que é tantas coisas que eu não lembro agora de bate pronto para passar para vocês mas é isso aí sucesso para vocês uma saúde de excelência para todos nós se você gostou do vídeo dá o like se não gostou dá o dislike também ele é meu termômetro para saber no que eu tenho que melhorar comenta o que eu tenho que melhorar eu ainda não tenho microfone então o áudio não está com uma sintonia legal às vezes sai meio baixo eu também não tenho um estúdio para gravar na melhor perfeição mas enfim assim como na saúde qualquer outra área da vida não espere a situação perfeita o momento perfeito para você fazer algo dê o primeiro passo e vá de passo em passo quando você viaja de noite você não vê daqui até São Paulo por exemplo o caminho você vai de 10 a 30 metros de 10 a 30 metros e você chega lá algumas horas depois então você não precisa avistar o final da escada o final da estrada para você dar início ao seu objetivo a sua meta que você tem seja na saúde ou em qualquer outra área da vida dê o primeiro passo vai de passo em passo de degrau em degrau para realmente ir evoluindo melhorando a cada dia e dali 6 meses 1 ano 2 anos você ver que é uma pessoa totalmente diferente com o peso ideal com a disposição ideal com a qualidade de vida que você sempre sonhou ter e assim por diante beleza? é isso aí compartilha com seus amigos essa minha trajetória e quem estiver disposto também a fazer um antes e depois estarei aqui à disposição para ouvir vocês passar o antes e depois de vocês e quem sabe até fazer uma live juntos quem sabe mas é isso aí qualquer dúvida deixa nos comentários estou à disposição dê sugestões de vídeos também que vocês tenham dúvida que vocês gostam de saber estou à disposição aqui realmente para compartilhar o conteúdo com vocês e ajudar o máximo número de pessoas possíveis sucesso para todos nós uma saúde de excelência para todos nós e até mais Tchau Tchau Tchau